Ainda bem que você descobriu esse câncer no estágio inicial. É o seguinte, Fátima, eu quero do fundo do coração que você se sinta extremamente acolhida por todos nós. Tenho certeza que você, dentro de você, tem uma força que nem você imagina que tem. Do tanto que a gente ama ela, a Fátima já está curada. Música 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 Cara de garota. Close de garota. Garota batendo selfie, muito enjoada. Pose de maloqueira. Música 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 Música